As manchetes vão virar poema Marginal Pinheiros vira mar A televisão vira cinema Roda de fogueira vira altar Se eu te encontrar Distraída assim No meio do fim de semana A segunda vira sexta-feira A quaresma vira carnaval Qualquer gafe vira gafieira Bad trip vira autoastral Se eu te encontrar Distraída assim No meio do fim de semana Eu vou pra lá, pro lado de lá Onde o tempo não há Vou morar no infinito Do seu olhar que me faz enxergar Que tudo que há pode ser mais bonito As manchetes vão virar poema Marginal Pinheiros vira mar A televisão vira cinema Roda de fogueira vira altar Se eu te encontrar Distraída assim No meio do fim de semana A segunda vira sexta-feira A segunda vira sexta-feira A quaresma vira carnaval A segunda vira sexta-feira A quaresma vira carnaval Qualquer gafe vira gafieira Bad trip vira autoastral Se eu te encontrar Distraída assim No meio do fim de semana Eu vou pra lá, pro lado de lá Onde o tempo não há Vou morar no infinito Do seu olhar que me faz enxergar Que tudo que há pode ser mais bonito Vou pra lá, pro lado de lá Onde o tempo não há Vou morar no infinito Do seu olhar que me faz enxergar Que tudo que há pode ser mais bonito Do seu olhar que me faz enxergar Que tudo que há visto Contraída assim Que tudo que há como mim Eu vou pra lá, pro lado e pro lado de lá E eu vou pra lá Que tudo que eu conheço No meio do fim de semana Principalmente superIS Um dia você me esquece Se eu teф Seven